Olá galerinha, beleza? Estamos aqui em Nova Tarana Lá perigoso, BSDC Depois subimos a Serra do KMC Estamos descendo aqui, ó Serra Nova Tarana aí Vou descendo a Serra do 100, ao contrário, né? Tipo, descendo por São Paulo Foi um acidente ali, ó O cara foi pro barranco ali, ó Foi feio Ainda bem que não se arrebentou tudo Carregado de batata Já tem gente rodeando ali Urubuzadas já estão pescociando ali Se tivesse ido pro chão Já não tinha mais nada É aquilo que a gente fala sempre aqui, né, pessoal? Esse trecho aqui Lá de Jiquié, você vê que até aqui Milagres É uma febre De acidente aí, ó Mais um O resto de carga ali no acostamento A pista é muito estreita Não comporta, né? O fluxo De veículo muito grande O pessoal vem ultrapassando Desce dois Ultrapassando um Sobe dois E ninguém tá aqui pra julgar ninguém, né? Só o medo A pessoa que tava no volante pode saber O que que aconteceu Vai ser uma série de fatores O nome diz É acidente Houve um acidente A gente deduz, né? De uma forma De outra Pode ser isso Pode ser aquilo Mas Nada é 100% correto Eu sei que esse trecho aqui É muito perigoso É super perigoso Constantemente da acidente Tombamento Haja visto aí ter, né? Essas curvas puxando A força G, né? Ela puxa pra um lado Puxa pro outro É a ação, né? É a física, né? A ação da força centrífuga, né? E jogando pra cá Puxando pra fora Da curva É aquela coisa Tocar caminhão É uma coisa Dirigir Saber os pontos críticos da rodovia Saber os pontos críticos de curva Conhecer a pista É outra situação É muito complicado Você dirigir num lugar Onde você não conhece Onde você nunca passou Porque você não sabe a A Como diz A A simetria, né? Da pista Pro lado que cai mais Pro lado que puxa mais Então tem todo esse detalhe também Eu quando vou pra um lugar Que eu não conheço a pista Nossa, eu fico Eu viro um prego, né? Porque Você nunca sabe aí Onde cai Pra onde vai Aqui mesmo Na Na 101 Região lá de A Lagoa Mas assim Tem uns lugares aí Que você não consegue Ele é invisível O asfalto Assim faz uma barriga Assim do lado É Do lado direito Ou do lado esquerdo O afundamento Da pista Que você não consegue Dependendo Do horário do dia Você não consegue vir E aquilo ali Você olha ali Já no barranco Tá cheio de marca Porque é muito surpresa Dá aquela Aquela Jangada Assim Sabe? Aquela jogada Repentina Assim E o veículo Vai pro mato Ela se perde Fácil Muito comum Ver isso aí Na Rio Bahia Esse trecho aqui Quem passa aqui Constantemente Sabe Que os Usuários São muito imprudentes Principalmente Nas ultrapassagens É Muita Falta de ar Falar bem a verdade Um quer ficar Atrás do outro É Muito correio Ultrapassa Onde não é permitido Ultrapassa Onde não tem Espaço suficiente Então Acaba Acontecendo Muitos acidentes É a impaciência 90% Dos acidentes A pista É Complicada Exige ali Que você tenha Certos cuidados Dirija De certa forma E o pessoal Acaba Não Não Acatando Ali Aquele trecho Que com curva Descidas fortes Pesadas É aí Que entra Gente Olha Como eu falo Com certeza É Vem assim Sabia Vem doido Descendo Já falei Cansei de repetir Que essa faixa No meio Ela Teoricamente Ela existe Mas na prática Ela é só Para estatística De levantamento De acidente Porque o pessoal Vai aqui No Olhômetro No calculômetro Esse trecho Aqui ele é Bastante sinuoso Com curvas Bem Acentuadas Puxando Descendo O caminhão Desce mesmo Com força Se você deixar Largar Ele Ele decola Desce demais E Às vezes Você pega Caminhões pesados Às vezes Pega Caminhões Mais velhos E às vezes A pessoa Tá leve A pessoa Não quer Ficar Atrás Do outro E não quer Que ninguém Impure Ninguém Aí fica Aquela Aquela correria E um Querendo Passar Pelo Outro Vamos Tranquilo Que a gente Chega Bem melhor Você não Cansa Você não Fica Tenso Porque você Dirige de forma Mais tranquila Mas tem que Estar esperto Porque às vezes Você tem que Entrar no esquema Ali Senão você Acaba Se perdendo Já vem Tem cara Que volta Passar Ou você Cede Ou você Abre Ou você Segura É cheio De macete Olha Tem que estar Comendo Faixa Ali Larga Passou o radar Aqui O cara Larga Mas larga Com força Alguns Cadares Que tinha Aí Foi Agora a população Tirou Saqueou Vandalizou Onde era Para a própria Segurança Deles Fomos saqueados E tirados Irajuba 23 Dequem 83 Vitória Da conquista 232 Nem chão Agora Sobe Bastante Descendo Daqui a pouco A Serra Do Mutu Começa Subir Até Poções Subidão 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 Mas agora Está tudo Verdinho Época que chove Bastante Naquela região Está tudo Verdinho E está Bonito Só que É uma região Que Quando você Um dia Vinha trabalhar Ou Para aqueles Que apenas Querem Saber Conhecer Esse trecho Aqui Ele é bem Com bastante Estastítica De acidente Devido A pista Ser sinuosa E a imprudência De muita gente Tá bom Falou galera Dica A dica Um abraço Tudo Tudo bom Fala pessoal Beleza Pela milésima Vez Vamos filmar Aqui O Em trocamento De Jaguacuara É bem no alto Aqui é um lugar Bem alto Quem vem lá De Jequié Quem vem de Milagres Esse trecho Aqui De Jaguacuara Até É O KM100 Melhorou Bastante Tiraram Muito Aqueles Caroços Que tinha Na pista Mas é uma pista Muito estreita Extremamente Para automóveis E Falta muito Acostamento Ainda Mas é isso Que vocês Estão vendo Aí Tá pedagiada Aí tá ali Aquelas Obrinhas Bem Lenta Vagarosa Mas melhorou Muito Que nem diz Tá ruim Mas tá Bão Era muito Muito Difícil Esse trecho Ali Até aqui Então tem Algumas obras Poucas Aqui tinha um radar Tiraram O pessoal Roubou Sei lá Alguém foi ali Tirou É uma comunidade É onde tem Muita circulação De pessoas Gente de outras Regiões próximas Aqui Dessas cidadezinhas Pequenas Vem fazer negócio Aqui Tem muita Aqui você consegue Comprar muita Fruta Verdura Tem umas feiras Ali Muito bacana E O mais Que mais se destaca Para a gente Que é na área De caminhão É aqui É um lugar Onde você arruma Cozinha Essa é a cozinha Aquela caixa de boia Que vai lá no caminhão Lá embaixo Aqui você consegue Fazer de tudo Adaptações Para brujão de gás Adaptação para cozinha Você consegue comprar Cozinha Cozinha nova Cozinha velha Você pode reformar Sua cozinha Cozinha Então tem Tudo que você pensar Na questão ali Tem vários Serralheiros E Marcineiros Que trabalham Ali Assim né Que fazem O Esse trabalho ali Eu estava lendo Ali no ônibus E aí perdi O fio da minha Tá escrito ali Transporte da Bahia Pede socorro Não é só o transporte Não né Meu filho É tudo né É o Coronavírus É Tem que ter cuidado Tem aqui Muita travessia De pedestre De pessoas Que ficam Né Cruzando a rua De um lado para o outro Não tem passarela Apenas lombada É A velocidade aqui É de 40 50 por hora Automóveis Carros Bicicletas Motos Atravessa constantemente A pista Do lado cá Para lá Aí do lado Tem vários Comércios É De tudo um pouco Restaurante Lanchonete A maioria deles É Focada no Na parte de caminhão Né Mecânica Peça Algumas coisas Assim Mercadinho Mas é É um lugar interessante É que você passa Aqui Você Se tiver alguma coisa Que você queira fazer Na Na questão de caixa de boia Adaptação ali Solta Fazer um suporte Para bujão de gás Curote de água É Ali em cima Ali vocês vão ver A esquerda O quanto tem isso ali Então é uma coisa Que se destaca E eu acho que é um dos lugares Mais barato Para você mexer com isso Né Então Todo mundo que vem Para Rio Bahia Vem para Bahia Que vem com caminhão Que tiver alguma coisa Com Para mexer com Gaveta Né Fazer Ou está entrando Coelho Trocar borracha Mexer uma coisa Mexer outra É aqui Que é o lugar Que eles fazem Ali nessa parte Ali de cima Ali Às vezes faz vento Aqui Um pouco mais É Um pouco mais frio Que lá embaixo Em G Que é Mas é um lugar De muito calor Também Lugar seco É Tomar cuidado Também Quando parar Nesse lugar Porque Já viu Onde circula Dinheiro Onde circula Gente Sempre tem Uns malandros Também Roubar lona Roubar bateria Estepe E às vezes Até gabine Então não pode Dar Marcar tanta bobeira Não É ir do lado Aí Todos esses caminhos Que vocês veem Parar do lado esquerdo Aí Mexer com gaveta Com suporte Hoje é domingo Né A maioria deles Está gastando O dinheiro Que ganha Durante a semana Agora Durante a semana Aí É um fervo Ali Só disputa Mas é É legal Tem gente Que me segue Daqui Essas estradas Assim De terra Né Que vai Aí Para dentro Dos lugares Tem Muitas Localidades Sítios Fazenda Ó Como vocês podem ver Aqui Tem muito gado É É bem bacana É bonito Aqui A paisagem A topografia Né O relevo Muito legal Está bem no alto Se você for Andar aí Nesse espaço Aí a cavalo Aí você vai ver Um lugar bem bonito Bem bacana Tem várias comunidadezinha pequena Esse dia Teve alguém que comentou De Lafayette Coutinho Que eu filmei o vídeo Até quase na entrada De Lafayette Coutinho Lá de ir para frente Também É Muita gente Sobrevive De comércio Do trânsito Da rodovia Do fluxo Vendendo peças Arrumando De toda forma Tem também Uma parte Que a gente Encontra em todos Que é lugar do Brasil Que é a parte mais carente Também Mas é O povo vive Vive feliz Trabalha Corre atrás Luta Um povo batalhador Que corre Atrás das coisas E consegue sobreviver E se manter Nesse sertãozão Aí É uma época Agora que às vezes Chove Para cá Tomei bastante O pessoal tem As suas plantações E começa A ficar tudo Bonito Aí Verdinho Olha os Restaurantes 11 horas Não vou comer Agora não Viu Esses caras Que ficam aí Na beira da pista É chamando O pessoal Para o restaurante Viu Eles ficam ali Fazendo aquele Sinal de comer E chamando Para ir Para o restaurante O fluxo Da rodovia Aqui é um posto Eu gosto Às vezes Gosto É uma alternativa Boa de parar Que é o posto Paraná Tem Cabelireiro Banheiro Estacionamento grande Aqui do lado Tem uma oficina Ali também Que Ajuda Mexe com algumas coisas Também vende gaveta Bem grande Espaço Cobra O pernoite Se não me engano Bitrem 25 Tem uma parte Fechada Lá Que eles Cobram Não era Fechado Mas agora Fecharam Uma parte Mas é Isso Que eu falo Para todos Essa questão De O motorista Não poder Dormir No pernoite Faz uma parte Privada Né Para os clientes Ou Para aqueles Que pagam E deixa Uma parte aberta 30% aberta Para o público Rotativo Que está passando Que Eventualmente Um dia Pode se tornar Um cliente Você não precisa Dependendo do tamanho Do posto Que você tem Você não precisa Fechar todo o posto Você não É só para cliente Vou cobrar De todo mundo Você pode Só É apenas É Deixa Fecha 70% Para os seus clientes E deixa 30% Livre Né O pessoal Que está circulando O pessoal Que Possivelmente Pode vir ali Deixa livre Para descer A Serra do Mutum Será que eu filmo Gente Até lá embaixo De novo Eu já filmei Tanto aqui Né Filmei Vez Passada Então Tem um vídeo Do vez Passada Que eu filmei Então acho Que é Meio Desnecessário Só você olhar No vídeo Passado Que tem Eu acho Que é A Rio Bahia É assim Também não custa Né Deixa eu Passar Filmar Para vocês Verem É bem estreita É facinho De você Cair no Acostamento Ali E tombar Subir É pior Porque Aquela Primeira pista Lá Ela é muito estreita Ela curva Assim Bastante curva E daí vem Os bitrenhos 30 metros O pessoal Sobe ultrapassando Ali Empurrando Os outros Para fora São inúmeros casos De caminhão Tombar Quebrar espelho Um do outro São inúmeros Aí Porque é muito apertada A pista É muito apertada Ali Aí o pessoal Judia Tem muitos processos A Via Bahia Por não Não oferecer Um acostamento Uma área De qualquer coisa É uma pista Bem perigosa Eles estão fazendo Algumas obras Ali embaixo Ali Mas é aquela coisa Muito Muito singela Muito devagar Muito Muito Caseiro Sabe Não é uma Uma obra impactante Que os caras pegam E vem e faz Mesmo Com força É alguma coisinha Arrumando um acostamento Eles estão tirando Um pouco Da altura Desse acostamento Porque ali Dá quase um metro Você cair ali É como cair de uma ponte Então eles estão refazendo Ali Tentando dar uma Uma desquinada Subindo um pouco Fazendo um Um acostamento Ali Angular Ali De 45 graus Mais ou menos Para não ficar Aquela coisa Reta E Suicida Né O cara Passar ali Uma armadilha Porque ele não tem Saída Você Deve você falar Mas como que o cara Cai no acostamento Gente É muito complicado Aqui Porque a pista É muito estreita Às vezes vem alguém Te ultrapassando Ali O cara vai te jogando Para cima Vem outro descendo E tudo isso Em prova A imprudência Do ser humano Né É Se tivesse A A dirigibilidade Tranquila Né Que o pessoal fosse mais É Defensivo Essas coisas Não precisariam Não aconteceriam Né Mas De cada 100 Você tira um aí Que Procura dirigir Defensivamente A maioria Dirige de forma Negligente Imprudente E até mesmo Às vezes Em perícia Né Só que não tem Muita prática Aí Não consegue Primeiro Veio Olha o Transgires Aí 30 metros Deve estar indo Lá para Reineke De Alagoinha Transgires Está reestruturando Viu Está muito boa Agora Diz Que mudou Bastante Coisa Lá Se não Se eu Não vou Voltar Lá O problema Ali da Transgires É Não é problema Né Gente Toda empresa É assim Né Eu estava Lá Já falei Isso Viu Tinha Né Muita 200 300 Km E aqueles 30 metros Ali Arrebenta Fiquei Engatando Desengatando Até que O Rodoar Que é um A gente A gente Chama De Rodoar Porque Ele tem Um aparelho Auditivo No ouvido Assim Com um cano Ali Parece um Rodoar Ele caiu Em uma valeta Dessa aí Com 30 metros Caiu a segunda Carreta E a segunda Carreta Puxou A primeira Mas não é o primeiro Não Aqui Muita gente Já foi Para esse Barranco Então não é Uma serra Comprida E também Não é Uma serra Assim Ela é perigosa Por causa disso Porque chega aqui Aquele movimento Grande Aqui tinha um Radar Roubaram Tiraram Alguém subiu Ali Cortou Tirou A câmera Não sei se isso Tem algum Valor Comercial Ou não Mas o que Tiraram mais É por Sacanagem Mesmo Vandalismo Então ela Não é tão Perigosa É que o problema Que chega aqui O fluxo De caminhão Aumenta muito Por causa Da subida E por ser Pista simples Aí se torna Aquela disputa Um querendo Passar o outro Aquela Falta de ar E acaba nisso Daí Daí Onde Que dá Os acidentes Mas ela É tranquila Não é uma pista Nossa Perigosa Olha que bonitão Esse canadinho Top Tirar um print Depois Fazer uma foto Aqui Eles deram Arrumada Ali No lado Esquerdo Estão vendo Ajeitaram O acostamento Ali Desquinou ele Ficou mais suave Então Está em obra Mas é uma coisa Muito Muito discreta Esse tipo de coisa Hoje que era o dia Para estar mexendo Isso aí No domingo Não tem movimento É tranquilo Hoje que era a hora De botar o pau Ali Para mexer Mas não É domingo E tal Empreiteira mesmo Contratado Se for Tem que trabalhar Não interessa Sábado e domingo Mas aí Acho que é A Via Bahia É muito Vagar Terminando a Serra do Mutu Logo vem Jique E tá chique Bacanizado Deixa seu like Um abraço Se você já passou Por aqui Deixa seu comentário Se você sabe De alguma história Daqui Tá bom Um abraço pessoal Beleza Tchau